Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namor Pra namorar comigo tem que entender que eu sou seu namor Sabe por quê? Sabe por quê? Vem! Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Porque eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada E toma sua danada Do nada eu apareço na balada Do nada eu apareço na balada Porque eu amo a cachorrada Eu sou da cachorrada Porque eu amo a cachorrada Toma sota na...